Deixa o like aí, que é muito importante Feriadão bravo Feriadão, mano, 5 horas da tarde Vamos de boa aqui, favorito da casa do Henrique Vamos de twistão Muita gente pedindo rolê aí de twister, né mano? Tamo na área Vamos gravar alguns videozinhos, então deixa o like aí que é muito importante Se inscreve E vamos encostar do Henrique Vai junto lá pro lote, né mano? Nossa mano, twistão tá topo, coloquei uns adesivos novos aí ó E o pisca-alerta, tamo de pisca-alerta agora moleque Vou mostrar pra vocês família O pisca-alerta que eu coloquei na bicha Ó Dá pra vocês verem aí mano? Dá pra vocês verem aí? Deve ter dado, né? Ó, coloquei esse adesivo aqui ó Livraria-me de todo mal, amém? Aí coloquei o pisca-alerta aí família Coloquei esse adesivo aqui das cartas no paralama E esse outro adesivo aí ó Raspa a placa, tá vendo aqui família? Nossa, esse bagulho ficou top hein família Vou mostrar a placa do bagulho Pra vocês não Olha aí, olha como ficou Nossa, esse bagulho ficou chave, pisca-alerta E é isso aí família Vamos encostar lá Quando nós estivéssemos ainda aqui Eu volto a gravar pra vocês aí E é isso aí Estamos chegando família Então deixa aquele like pra nós Vamos aqui desbaratinado de boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí família Vamos sair fora Tem que parar, ralar a placa, placa e torta E não é pra placa Primeira coisa quando você rala a placa Eu ia se tortuo Mano, já tá saindo fora Olha lá Do lote Vamos pra raca Não deu pra gravar coisa legal não Porque tá moeado Mas vou pra casa Escavamento fechado Escavamento fechado Bosta, viu mano Vai fazer o que mano Vai fazer o que mano É, eu vou para ela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL